A bola não chega até o Gilberto Recuperação do Fluminense Vem-se embora com todo o gás Está o Lopes, acabou de entrar Fez o toque para o Fábio Bala, bomba para o gol Gool O do Fluminense Fábio Bala, camisa Número 11 Aos 29 minutos e meio Festa do torcedor Do Fluminense aqui no Olímpico Um para o Fluminense Zero para o Grêmio Um contra-ataque da equipe carioca Jogando com o Lopes Recuperação de bola no campo de defesa O passo para o Lopes, do Lopes para o Fábio Bala E na saída do Darley O Fábio Bala foi para a festa 1x0 sobre o Grêmio da Anel de Paula